Já falamos na edição de hoje como desde 2011 há cenários que não mudam na cidade e um deles é a Praça das Colônias. Uma obra de recuperação do local teve início em 2015, mas desde então está parada. A promessa da Prefeitura é recomeçar os trabalhos amanhã. A Praça das Colônias foi inaugurada em 2008, mas as chuvas de janeiro de 2011 obrigaram o espaço a ser fechado. Quatro anos depois, em junho de 2015, as obras começaram com previsão de serem entregues em janeiro de 2016, o que não aconteceu. Em março do ano passado, os reparos voltaram a acontecer aqui na Praça das Colônias, mas não duraram nem um mês. Agora, a expectativa é que as obras sejam retomadas ainda essa semana, com previsão de entrega para o final do ano. O processo estava completamente travado, completamente cheio de problemas, nós conseguimos uma ida à Brasília, destravá-lo. A nossa procuradoria atuou, a nossa secretaria de obras atuou. Nós iniciamos a obra amanhã, dia 2. A Praça das Colônias abriga os 10 países colonizadores de Nova Friburgo e oferece um amplo espaço cultural, turístico e de lazer. Com mais de seis anos sem funcionar, a cidade e os turistas perdem uma opção e um atrativo. A cultura e o turismo caminham juntos. Então, isso, num momento de crise do estado do Rio de Janeiro, é de extrema importância a reinauguração desse espaço, porque vai propiciar turismo para a cidade. De qualquer forma, a Escofri, que representa a Associação das Colônias de Nova Friburgo, representa os países, fundadores da cidade, não parou. Ela continuou fazendo seus eventos em outros lugares, mas não é a mesma coisa. Esse é um equipamento que ainda acompanha o teatro municipal, temos a igreja do lado. Então, são vários equipamentos que juntos vão atrair muito mais turistas para Friburgo. É muito comum os turistas perguntarem, e aquela colônia que existia? Sabe, que era um glamour você chegar num espaço e encontrar vestimentas, e encontrar referência a diversos países. Então, é muito interessante para a cidade em que isso realmente funciona. Apesar das obras só serem retomadas a partir de amanhã, já é possível ver avanços na revitalização desde a última visita da nossa equipe. O restaurante e os banheiros estão em fase final e falta pouco também no calçamento. As salas estão sendo limpas e o suporte da cobertura já foi colocado. De acordo com o secretário de obras, o prazo para a entrega é suficiente. Eu acredito que com três meses, no máximo quatro, aquela obra está pronta, porque não tem muita coisa para fazer. A gente tem que recuperar o tempo perdido, entregar o mais rápido possível, e dar esse presente para a população que é a Praça das Colônias, que é muito bonita, né? O pessoal vai usufruir sem falta, o mais bem é possível. Agora, é aguardar para que a terceira tentativa de reinaugurar a Praça das Colônias seja, de fato, a última. Isso propicia a aproximação com os consulados. Inclusive, em 2013, tivemos a presença de seis cônsulos na cidade. Fato histórico, nunca ocorreu tantos representantes de países em uma cidade como Friburgo. A gente está ansioso para a reinauguração. A gente está ansioso para a reinauguração.